Exatamente, Mário. E para começar, antes da gente entrar definitivamente ali na pauta, da gente falar desse mundo corporativo melhor, quer dizer, o que ele tem melhorado, eu quero saber de vocês, de onde veio a paixão de vocês pelo mundo corporativo? Muito legal isso, eu gosto da palavra paixão, porque a palavra paixão diz que está perdidamente cego e não consegue ver o lado bom, o lado ruim. Acho que a paixão é uma coisa que começa e depois ela vira amor, na verdade, tem um amor pelo mundo corporativo, porque a gente trabalha no mundo corporativo desde sempre, eu sou o cara do grupo, somos três hostes no Critique Podcast, eu sou o cara que passou por mais empresas, vivenciei mais culturas e, em contraponto, tem aqui o Diego, fala aí, Diego, você é o cara que passou em uma empresa só, né? Cara, vira o lado da moeda, eu sou o oposto do Mário, eu sou o cara fielzinho, foi formado por uma empresa, entrou como estagiário, né? Então, hoje eu tenho 15 anos de IBM, a empresa, a IBM me forjou como um executivo de vendas, então, assim, eu gosto do mundo corporativo, porque, se eu sou um especialista hoje, eu devo a empresa, tipo, tudo que ela investiu e toda a experiência vem do mundo corporativo, né? Então, tem essa dualidade aí com o Mário, cara. Exatamente, do meu lado eu passei por diversos tipos de empresa, né? Principalmente em bens de consumo, né? Grandes empresas como Procter & Gamble, né? A P&G, Unilever, PepsiCo e passei por outras também, indústrias aí de commodities, B2B, isso foi bem legal, essa passagem aí durante essas empresas. Hoje eu estou em tecnologia, hoje eu estou no Facebook, né? Meta agora e é interessante, né? Estar em tecnologia e ter vivenciado tantas outras culturas, né? Distintos. Então, eu consegui compilar diversas histórias do mundo corporativo, achava muito intrigante as formas de trabalho tão distintas que existem nessas empresas e também as formas de trabalho que existem também, né? Porque o famoso ganha-pão, adoro essa palavra, ganha-pão, ninguém ganha pão, você trabalha pelo pão, né? Então, você tem que comprar teu pão e o interessante é que tem várias formas de trabalho, né? Várias formas de ganhar dinheiro, lícitas e ilícitas, mas no mundo corporativo, teoricamente, são as lícitas e essas que a gente gosta de focar.